Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é uma raridade Nós somos raridade Você é uma raridade Para Deus Você é uma raridade Para Jesus Por isso se o mundo te faz cair Se o mundo machuca Se as pessoas te machucam Se você vive momentos de tristeza De angústia profunda Se você é um espelho Se você pensa que você perdeu o valor Se você perdeu o valor Você pensa que perdeu o sentido da vida Se você está desanimado Se você está desanimado Desanimada Se você está fraco Você é uma raridade Você é pérola preciosa Para Jesus Nós somos uma pérola preciosa Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um bastante Deus reconheceu o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um bastante Deus reconheceu o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer cair Nós estamos aqui agora É momento para rezar Por isso você se acalma aí Se acalme E se coloque na presença de Jesus Que está aqui Que está com você E você pode olhar para ele E olhando para ele Deixar que ele fale Deixar que ele diga a sua palavra E a palavra dele é sempre de amor É de esperança É de acolhida Porque em Jesus A gente se coloca Na nossa verdade Com a nossa verdade Sem aparências Sem mentir nada Eu digo Aquilo que eu sou Para Jesus Por isso nós continuamos A canção que diz assim O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou em isso Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é passante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Ele está aqui pra te levantar Ele quer te levantar Ele quer te levantar Você quer sim ou não se levantar Ele quer te levantar Por isso Agora Diante de Jesus Eu queria convidá-los A criar uma imagem Por isso nós temos que mostrar Mais ainda Jesus Para que você de casa possa Olhar pra Ele O tempo todo Coloque-se De forma A contemplar Jesus Olhe fixamente pra Ele Sinta que Ele também está olhando Por você Está olhando você Então diante deste olhar Penetrante Fale E escute Fale da vida Fale dos seus problemas Fale das suas necessidades Dos seus sonhos Das suas angústias Aflições Do seu caminho Fale da sua vida Fale da sua história Fale aquilo que te vem de dizer Porque Ele escuta Ele está olhando pra você E Ele está escutando você Por isso fale Enquanto Jesus está ouvindo O seu desabafo Ele continua a olhar pra você O olhar de Jesus Chega no mais profundo Do teu ser Neste momento Até as suas palavras Se esgotam E você Simplesmente Tenta falar Mas não consegue mais Porque não precisa Ele sabe Ele conhece Ele sabe Da tua história Ele sabe Da minha história Ele sabe Da minha vida E da tua vida Nesta hora Jesus Com todo o amor Que brota Abraça do seu coração Sagrado Abraça você Com toda a ternura Porque o Senhor Nos abraça E neste abraço Você pode ir sentindo O que está sendo curado O que está sendo curado Com esse abraço Curado da tua história Curado das tuas experiências Difíceis e traumáticas Curado dos teus medos Curado dos teus medos Curado dos teus medos Curado dos teus medos Da tua falta de vontade De animação De esperança Tua falta de sentido Jesus está curando você E é isso que ele quer fazer Você não precisa dizer-lhe tantas palavras Ele é o Senhor E quer Lhe falar Dizendo Feche os olhos da alma E diga-me com calma Jesus Eu confio em ti Essa é a palavra Jesus Eu confio em ti Eu estou aqui Jesus Te olhando E sei que tu me escutas Eu confio em ti Evite as preocupações As angústias E os pensamentos Sobre o que pode acontecer amanhã Não atrapalhe os seus planos Não atrapalhe os meus planos Criando Querendo impor as suas ideias Jesus me diz O plano de Deus é de amor É de bem para mim De bem para você Por isso Eu confio em ti Jesus Eu confio em ti Deixe-me ser Deus E atuar com liberdade Abandone-se Confiadamente em mim Repouse em mim E deixe Em minhas mãos O seu futuro Diga-me frequentemente Jesus está te dizendo Jesus Eu confio em ti Ele quer que a gente Diga isso Jesus Eu confio em ti O que lhe causa Problemas São suas razões Suas próprias ideias De querer resolver Tudo a sua maneira Deixe-me levar Em meus braços Divinos Não tenha medo Eu te amo Jesus te diz Eu te amo Se perceber que as coisas Se complicam Apesar da sua oração Continue confiando Feche os olhos da alma E confie Continue dizendo A toda hora Jesus Eu confio Jesus Eu confio Eu confio em ti Mesmo que às vezes O sofrimento Seja grande A ponto de você Derramar lágrimas Eu estarei com você Com a sua família E com os que fazem parte Da sua vida Em todos os momentos E diga de novo Jesus Eu confio em ti Confie só em mim Abandone-se em mim Jogue para mim Todas as suas angústias E sinta-se Tranquilo Sinta-se Tranquila Sinta-se Seguro Sinta-se Segura Diga-me sempre Jesus Eu confio em ti E você verá Acontecer coisas Extraordinárias Na tua vida Os milagres Acontecem Na confiança E o maior milagre É uma vida Com sentido É uma vida Com esperança Assim Exposto Ao poder curador Do sagrado coração De Jesus Você Olhando para mim Você pode se sentir Aliviado E você pode se sentir Amado E pode se sentir Melhor Do início De quando você Iniciou Esse olhar Para Jesus Jesus Eu preciso estar Bem pertinho Do seu coração Eu preciso Me sentir Amado Curado Pelo calor Do seu abraço Não permita Senhor Que eu me afaste Do seu amor Não permita Que eu me afaste Dos seus braços Que sempre me fortalecem Eu sei Que tu me amas E eu sei Que tu me dizes Ninguém te ama Como eu Eu sei Senhor Que tu me amas Por isso Jesus Eu confio em ti Vamos cantar Tenho esperado Este momento Tenho esperado Que estivesses aqui Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que viesses a mim Eu sei bem Que tens sofrido Sei também Que tens chorado Eu sei bem Que tens vivido Pois permaneço Ao teu lado Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu O Senhor nos diz Eu te amo Confia em mim O amor é a força Que vence Tudo É a força É a força mais importante Do mundo É a força que sustenta O universo É a força que nos faz Sair de todas as dificuldades E encontrar o sentido Mais puro e verdadeiro Da vida E o amor tem uma fonte Ele vem de Jesus Ele vem de Deus Ele vem do Pai Do Pai Eterno Ele vem do Filho Nós somos Agraciados Por poder Experimentar esse amor Por isso nós cantamos Eu sei bem O que me dizes Ainda que nunca Me reveles Eu sei bem O que tens Vivido Ainda que nunca Me fales Tenho andado Ao teu lado Junto a ti Permanecido Eu te levo Em meus braços Pois sou teu Melhor amigo Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama No pensamento de Deus Então fomos feitos Para amar E amamos Por enquanto amamos Amar significa Comprometer-se Sem garantia Entregar-se Completamente Na esperança De que nosso amor Produzirá amor Onde Onde E com quem Estamos Naquilo Que fazemos Em tudo Que fazemos O amor É uma atitude Interior Se amo Estou em estado Constante De preocupação Ativa Com as pessoas Que amo Então Quanto amo Quanto você ama Se o amor Significa ter Uma atitude Amante Com todo mundo Então não há De haver Divisão Entre O amor A si mesmo E o amor Ao estranho Jesus amava O estranho O estrangeiro O órfão O pobre E se importava Com ele Mas amava A todos O amor Não faz Diferenças De fato Só que ele Chega Ao mais Simples Ele vai No fundo Falar de amor Não é simples É falar Da necessidade Mais profunda Do ser humano Por isso Revisitemos Nosso modo De amar Percebamos O quanto Amamos E olhemos Para Jesus E no seu Modo De amar E amemos Mais Sempre Mais Uma canção Que fala Dos dois discípulos Que dizem assim Desolados Andavam Dois Pelo caminho E falavam Da cruz Da morte Da paixão Mergulhados Na solidão De não ter Mais Seu Senhor Que estrada Tão difícil Se apresentava Para trilhar Fica Fica conosco Meu Senhor Já é tarde O dia já vai Fica Conosco Meu Senhor E então Teremos Teremos paz Fica Conosco Meu Senhor Já é tarde O dia já vai Fica Conosco Meu Senhor E então E então Teremos Paz Os discípulos De Maús Dois discípulos Viajavam para um Vilarejo Chamado Emaús Iam conversando Sobre todas as coisas Que tinha Acontecido Enquanto Conversavam O próprio Jesus Se aproximou E se pôs A caminhar Com eles E Jesus Perguntou Sobre o que Eles estavam Falando E um deles Disse Você é o único Estrangeiro Em Jerusalém Que não sabe Das coisas Que aconteceram Nesses dias As coisas Que aconteceram Com Jesus Nazareno Depois de ouvir Essas O relato Dos discípulos Jesus diz Ó insensatos E lentos De coração Para acreditar Em tudo Que os profetas Anunciaram Quando eles Checaram Perto do Vilarejo Jesus Fez que ia Mais adiante Mas eles Insistiam Fique conosco Pois já é tarde E o dia Já está terminando E ele entrou Para ficar com eles E quando Estavam em casa Na mesa Tomou o pão Abençoou Partiu E deu a eles Então os olhos Deles se abriram E reconheceram Jesus Mas ele Ficou invisível Diante deles Aqui está Jesus Que também Acolhe as nossas Desolações Dois discípulos Estavam tristes É o sentimento Que muitas vezes Atinge muitas pessoas Tristeza Desolação Mas Jesus Está ali Para te dizer Uma palavra E ele Ele E ele te diz Eu estou contigo Confia em mim E se você pede Para que ele Fique contigo Permanece aqui Senhor Permanece na nossa Casa Não vai adiante Não Então ele te Dá alimento Porque é isso Que nós precisamos Alimento da alma O alimento do amor O alimento da esperança E quando ele Parte o pão Significa Eucaristia Ele desaparece Porque a partir Dali eles Reconhecem Que ele Está vivo E é isso Que nós Precisamos Reconhecer Que ele Está vivo Um estranho Aparece E se põe Andar com eles Não reconhecem Nem sabem Ao certo De onde Vem E a pergunta Que ele Faz O surpreende Ainda Mais Você é O único Estrangeiro Que não Sabe O que Aconteceu Fica Conosco Fica Conosco Meu Senhor Já é Tarde O dia Já vai Fica Conosco Meu Senhor E Então Teremos Paz Fica Conosco Meu Senhor Já é Tarde O dia Já vai Fica Conosco Meu Senhor E Então Teremos Paz E o coração O coração Dos dois Se aquece O coração Dos dois Se aquece A cada passo Quando atentos Escutam Tudo Tudo O que ele O que ele Diz Ao chegarem A Ema Já correndo Vão Voltar Pois ao repartir O pão Virão Que ele era O salvador Fica Fica Conosco Meu Senhor Já é Tarde O dia Já vai Fica Conosco Meu Senhor Então Teremos Paz Fica Conosco Meu Senhor Já é Tarde O dia Já vai Fica Conosco Meu Senhor E então Teremos Paz Senhor Nós queremos que Tu Permaneça na nossa casa Na nossa vida Na vida e no coração De todas as pessoas Que estão agora Conosco No Seu trabalho Na Sua saúde Nos Seus sonhos Nas Suas buscas Nos desafios Nas esperanças Permanece Conosco Senhor Fica Conosco Você agora Recebe A bênção Que Jesus Quer te dar Ele quer Permanecer Na Tua casa Na Tua vida Sobre 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 Você Sobre O Teu coração Dê-se a bênção Que Jesus Quer dar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Fica Conosco Meu Senhor Já é tarde O dia já vai Fica Conosco Meu Senhor E então Teremos Paz Obrigado Muita paz Permanece Na paz Que Jesus Quer te dar Até o próximo encontro Forte abraço Do Padre Ezequiel De todos nós Do Padre Ezequiel